Heinem costa pro baile de rua Sempre pra procurar de tomar cachorro Não é o seguinte...então senta na vara vai Ou relaxa e toma uma bala Vai então senta na vara Relaxa e toma uma bala Vai, então senta na vara, relaxa e toma a bala Olha, os cara tá pedindo na favela, né? Cara tá no toque do mega, né, Tezinho? Esse é o baile das casinhas, Marconi, Uinha E o doze do Zinga, tudo do lado e do outro Ela senta na pica de um, top na pica de outro Ela senta na pica de um, top na pica de outro Ela senta na pica de um, top na pica de outro Mano, Tezinho, Cogida tocando, hoje rola social Ovinha, batica, tchaca no pau Ovinha, batica, tchaca no pau Ovinha, batica, tchaca no pau Essa latinha é o Eric Bernardo, ela que tá no toque do pai É, não é pai Quem encosta pro baile de rua Sempre a procura de uma cachorrada é o seguinte Então senta na vara, vai Ou relaxa e toma uma bala Vai, então senta na vara Relaxa e toma a bala Vai, então senta na vara Relaxa e toma a bala Olha, os cara tá pedindo na favela, né? Cara tá no toque do mega, né, Tezinho? Esse é o baile das casinhas, Marconi, Uinha E o doze do singa Tudo do lado e do outro Ela senta na pica de um, top na pica de outro Ela senta na pica de um, top na pica de outro Ela senta na pica de um, top na pica de outro Mano, Tezinho, Cogida tocando, hoje rola social Ovinha, batica, tchaca no pau Covinha, batica, tchaca no pau Covinha, batica, tchaca no pau